Deixe-me roubar o teu coração Ah, a Jenny está no camarim, seu Nico Com a... Com quem? Oi, pai Diego? Filho? O que está fazendo aqui? Oi, Diana Oi, Diego Como é mais difícil? Eu vim assistir ao show Qual desses shows? O senhor vai ver o show que vão fazer, pai Não é, Diana? Ui, é incrível Ah, é? Se prepara Eu? Vamos, veremos Me conta, amiga, como vai o tratamento? Tá tudo bem? Tá? Eu tô bem Tá? Como você viu, eu tô feliz Mas não é fácil É Eu ainda tô me recuperando da químio Nossa, esse tratamento é muito pesado Pois é, você gostou Olha como tá toda descascando Olha isso Tô parecendo um lagarto É Tá mudando de pele sua cobra Mas você tá bem Né? Tô sim Agora, amiga O outro não tem remédio Não, mas não vamos mais falar disso Porque isso já passou, amiga Não, não, não Fica triste porque eu vou acabar chorando Cancelado, 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 cancelado É isso aí, não pensa mais nessas coisas Agora a gente tem que pensar Como eu vou fazer Pra firmar meu tornozelo E me levantar naquele palco, amiga Ai, calma, calma Ai, tá doendo demais isso aqui Se quiser, eu te dou um pezinho Ai, ai É nossa noite de nupces, Fernando E acredite Que eu vou fazer que seja inesquecível pra você Eu te amo Eu te amo, Fernando E agora? Você não disse que me amava e etc e tal, Fernando? Fernando, o que foi? Sim, é... O quê? Tudo bem? Tá, sim Sim, eu estou bem Espera só um momento, por favor Claro, claro Eu dou todos os momentos que quiser Você está bem? Eu estou... Como é que eu digo? O exausto, o sobrecarregado O casamento, a festa... Claro, claro, claro Sim Me perdoa, tá? Tá, eu entendo perfeitamente Obrigada Você não sabe o quanto eu te agradeço Não, querido, não tem problema Tá Só um segundo Que troca Boa noite É... Eu acho que vocês nunca ouviram a minha voz, né? Sou eu, sou a Ana Boa noite Ana? Ana? Aqui? É... É... Pois é, seu Nico Jenny, não se preocupe Eu já falei com a Ana disso Hoje é uma noite muito especial Porque... Hoje uma pessoa vai me acompanhar Eu não demoro, seu Dorival Calma, só um minutinho É uma pessoa que eu admiro, que eu amo, que eu respeito É o seu Nico Palmas pro seu Nico Não, 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 não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Depois eu explico o que está acontecendo Espera só um minutinho Isso E também é uma noite muito especial Porque a minha irmã, a Jenny Que vocês conhecem Aquela que está ali Levanta a mão, amor A Jenny Acabou de sair de uma doença bem séria E ela está aqui Eu te amo, irmã Te amo, irmã Te amo, irmãzinha Ai... Quem é a gatinha mais linda? Sou eu É ela E... Também é uma noite especial Porque, como podem ver Eu torci o pé, né Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma, seu Dorival Fica tranquilo aí Espera aí Calminha É... Eu vou tirar isso aqui Vou dar o melhor de mim Para que vocês aproveitem o meu show Bem-vindos a Chicago Sozinho, então Vocês se conhecem há muito tempo Ah, é... Nós somos quase, quase como irmãs Só que eu não podia contar Por que não? Porque a Ana tinha medo De perder o trabalho dela E seu filho ia botar ela na rua na hora É... A Ana não quer largar as crianças Que ela está falando É... Me perdoa por essa pequena mentirinha Vou pensar nisso Ah... E se eu te der uns beijinhos? Meu Deus Vamos ver Vamos ver Eu te dou mais beijinhos Eu ainda vou continuar pensando Mas... Vou continuar pensando Não adora a ideia de que nosso filho vai ter sete irmãos? Claro Obrigada Ele... Ou ela... Vai adorar É... Eles vão te amar muito, muito Sinto os seus irmãozinhos, filho Você ainda não sentiu ele mexer, não é verdade? Não, ainda não Mas vai ser incrível quando der os primeiros chutes, não é? Vai sim Está animado com o nosso bebê, Fernando? Estou... Mas é claro que eu estou Eu também te amo muito, meu filho Ou... Ou filha? Ou filha Bravo! Bravo! Maravilhosa! Uhul! 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 Eu não acredito A Ana? Ana, eu poderia te ajudar Não, Diego Não Ué... Mas eu nem disse tudo Mas eu sei que você vai me dizer, né? Vai dizer que quer me ajudar com a grana, com as minhas dívidas Mas eu vou te dizer que se quiser que entre a gente dê certo, não é por aí O dinheiro não pode ser uma coisa que esteja envolvida nisso Não tem nada a ver, fechado Entendeu? Que? É que... Acabou de dizer Se quiser que entre a gente dê certo, se quiser que entre a gente dê certo, se quiser que... O que eu disse? Se quiser que entre a gente dê certo É, eu disse Eu disse? Disse E foi muito bonito Como é que eu disse? Se quiser que entre a gente dê certo Ai, eu não disse assim Ai... Para! Eu não disse assim Você disse? Eu? É O que acha da relação do meu pai com a Jenny? Ai, Diego A Jenny é a melhor mulher do mundo Fanny! O que foi, amor? Oi Tudo bem Oi, tio Oi De onde vocês estão vindo? Vindo do outro trabalho Da dança Não, não fica assim não A Fanny foi a primeira a descobrir, né amor? Ah Então vocês já sabem, né tio? Hum Pois é Estamos vindo de lá É, eu acabei de contar E o que você achou? A verdade? Uhum A Ana foi espetacular Ai Eu podia vê-la dançar a noite toda A vida toda Você diz isso para todas, né não? Bom, já que a gente está aqui Fanny, eu posso contar para o seu tio que você está no meio de uma crise? Ah O que aconteceu? Então, talvez você possa me ajudar, tio Claro que sim, Fanny Me diz O que aconteceu com a minha sobrinha linda? Por que quando você encontra a pessoa perfeita para você Sempre aparece uma coisa que estraga tudo? No que você está pensando? Ele já está melhor Agora você se preocupa com o nosso filho? Sempre me importei com o meu filho Você ficou um ano desaparecida, um ano E eu fiquei longe dele E agora você vem na minha casa dizer que me ama Eu estou muito arrependida, Leon Não, Tamara Você me magoou muito E acima de tudo você magoou o nosso filho Você acha que eu posso perdoar uma coisa assim? Eu amo o leão do fundo do meu coração E nunca pensei que pudesse amar alguém assim Fica calma, Fanny Sabia que essas coisas não têm tanta importância? É que, mesmo que não tenha importância É horrível sentir que o seu namorado fica te contando mentiras o tempo todo É verdade Mas você já falou com ele? Sim, mas eu fiquei com raiva e desliguei Ah, e o que ele falou? Nada Esse é o problema Ele não me disse nada Eu estive lendo que o parto natural é a melhor opção para criar um vínculo emocional com o bebê Ou acho que uma cesárea seja mais seguro Como você achar melhor, Isabela? Hum, talvez a gente possa caminhar para um parto sem dor, não é? Isabela, me desculpa Por quê? Porque essa não é exatamente a noite de núpcias que você deve ter imaginado Fernando Eu estou com você É isso que mais me importa Eu sei que todo esse processo tem sido muito complicado Porque você não me pediu em casamento exatamente por estar apaixonado por mim Mas porque o mais importante para você era que nosso filho tivesse uma família Não espero que seja o marido mais romântico Obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Ué, mas vai tomar café da manhã aí? É, eu não quero ficar perto da traidora Ai, tô morrendo de pena de você, Sebastião Aí, não fala comigo não, tá bom? E quem quer falar? Ó, já chega, vamos baixar a bola, beleza? Que que foi? Sebastião, para de palhaçada, que exagero Ih, fica quieto aí, Nando Peraí, que é você pra me mandar calar a boca? Olha só, eu quero os dois calar a boca, não gritem Se manca Ah, quer saber? Acho melhor eu sair daqui Tem gente aqui que eu não... É melhor mesmo Sebastião, não vai embora, por favor O que faremos sem você? Alícia, já chega, minha filha Fala agora, Alícia Ah, Sebastião, não, 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 não Você não vai bater na sua irmã, que coisa feia Vai machucar ela, Sebastião Ah, é? Eu vou de bater Vem me bater, se é o que você quer Isso, para com isso Vocês dois estão ficando chatos Eu tô com o Sebastião Quanto você aposta? Seu vídeo gay Olha só, peraí, peraí, peraí Vocês dois, os dois aí Peraí Vocês vão piorar as coisas aqui, parem Quer me bater? Tenta só, eu quero ver Vamos ver se é tão uma... Ah, calma a boca Chega, pelo amor de Deus Mas peraí, de que maneira eu tenho que dizer que chega? Senta aí Alícia, para Mas ele começou Senta, por favor E você... Não, não, não Pode ficar do lado dela, Ana Para mim tudo faz Empate Maloquim Mal o quê? Em maia significa bom sol Na nossa língua interpretamos como bom dia Bom dia Ah, pois então Muito bom dia Você descansou? Ah, descansei, eu dormi bem Hum, que bom Eu pedi o café da manhã Ai, tô morrendo de fome Ah, é? Você vai gostar Sim, tenho certeza de que vou Hum, hum Bom, depois do café da manhã Podemos Fazer o que você quiser Podemos ir para a praia Pegar um solzinho Andar no iate Ah, podemos jogar golfe Mergulhar de snorkel É, aqui é muito bonito Fernando, amor Que isso? Não precisa se esforçar tanto para me agradar Bom, isso é o que um marido tem que fazer, não é? Agradar E eu quero que você seja feliz Hum, Fernando Acho que nunca estive tão feliz na minha vida do que nesse exato momento Te amo Bom apetite Para você Chega, chega, eu já vou Eu já vou Calma, calma Estou indo Meu Deus Quem está tocando com tanta insistência? Já era a hora, Bruno Eu estou há três horas tocando e ninguém me atende Desculpe, senhora Perdão Está perdoado Por favor, carrega as minhas coisas até a minha suíte Já chegou a nova dona dessa casa Já vai Fanny Oi, dona Margarida Como vai? Bem Mas o leão não está É, eu sei Eu vim mesmo falar com a senhora Acontece que o leão está muito estranho Queria saber se pode me ajudar a descobrir porquê Eu tenho certeza que ele está escondendo alguma coisa Dona Margarida Quem é esse menino? E essas coisas elegantíssimas? São da senhora Yolanda Quanto tempo eu tenho que esperar, Bruninho Para que subam minhas coisas para a minha suíte? A senhora Yolanda É a mãe da dona Isabela A dona desta casa Eu não tenho seu tempo, Bruno É, quer um café, filha? Não, senhora Muito obrigada Olha, ainda não me disse quem é o menino da foto Ah, é o leão Quando era pequeno Eu acabei de encontrar Mas disse que meu filho está estranho O que foi? É, está muito estranho E perdão, porque Na verdade eu não queria envolvê-la Mas eu estou desesperada Estou sentindo que o leão está me escondendo Uma coisa muito grave E eu pensei que talvez a senhora pudesse me ajudar a descobrir Não, filha Eu não sei de nada É que uma vez o leão me contou Que a senhora disse Que ele e eu íamos ter problemas Dona Margarida, o que está acontecendo? Bom, olha, se quiser eu posso falar com ele Perdão Eu não quero incomodá-la Não é incômodo, Fanny Sabe que essa casa é sua Fiquei feliz em vê-la Obrigada Até logo Tchau Então quem trouxe tudo isso foi a Dona Yolanda? Ah, isso que nem subimos a metade, Ania Mas por que ela trouxe tanta coisa? Por que ela trouxe lâmpadas? A gente tem aqui É que A senhora Yolanda Vai se mudar para essa casa Também A mãe da sanguessuga já chegou Ai, 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 ai Ai, perdão Perdão, meu amor Quem é? A minha mãe Melhor eu responder Porque senão ela não para de ligar Tudo bem, claro Sorte, amor Espero O que foi, mamãe? E você está bem? Tudo bem? Não Não Bom, você pode me dizer o que está acontecendo? Olha Se você precisar de um ombro amigo Pode contar comigo Não dá mais, Bruno Olha só Agora vem a Dona Yolanda E logo Eu não sei quando vai terminar a lua de mel Mas quem vai vir também é a Isabela E eu não sei se eu vou ter força para suportá-las, entendeu? Você me entende? O que aconteceu com a sua mãe? Ah, você conhece ela É um pouco exagerada E não gostou do quarto dela Quarto dela? É, sim Lá em casa Tá Na nossa casa Bom Na nossa? Bom, e do que foi que ela não gostou? Olha, assim O quarto eu sei que ela gostou O que ela não gostou muito Foram os móveis Isabela, fala para ela não se preocupar Pode comprar móveis novos Que eu vou pagar, obviamente Ai, meu amor Muito, muito obrigada Eu te amo Deixa-me roubar teu coração